Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês plantas que precisam de pouca água. Mas antes eu gostaria de deixar dois versículos para a meditação de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E para a minha também, né? Pois a palavra do nosso Deus, ela é esperança para a nossa vida. A Bacuque capítulo 3 versículo 17 e 18 a parte A diz assim Porque ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então pessoal, a nossa alegria deve estar em Jesus, pois a nossa alegria ela não se trata de algo passageiro, Mas sim uma alegria verdadeira, pois sabemos que Deus, ele deu o único filho para morrer em nosso lugar. E através de Jesus Cristo, temos direito à vida eterna, temos a salvação. Então vamos buscar ao Senhor enquanto é tempo, pois Jesus está voltando. E quando ele voltar, só vai subir com ele quem estiver com as vestes branquinha, sem mácula, sem nenhum tipo de pecado. Então vamos buscar sempre a Jesus, enquanto é tempo. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês as mini espadinhas. São plantas que eu gosto demais, eu acho elas com uma beleza incrível, né? Eu gosto tanto dessa mini espadinha que eu tenho várias mudas dela. Primeiro gente, porque ela é uma planta muito fácil de cultivar. A propagação dela é muito fácil, é bem prática mesmo. Ela é uma planta que se propaga sozinha, não precisa nem você replantar. Pois ela sempre, sempre vai emitindo novos brotos. Então quando a gente dá fé, o vaso já está cheio de novas mudas. Mas hoje eu não quero mostrar tanto elas, né? Eu quero mostrar mais essas duas aqui. Tanto essa daqui que tem uma cor linda, quanto essa outra daqui também. São duas mini espadinhas também. Mas essas daqui, gente, elas já não toleram tanta água quanto a outra que eu já mostrei. Essas aqui são plantas mais delicadas. Com qualquer excesso de água, a planta ela mela e acontece o que aconteceu com essa daqui. Esses dias choveu aqui na minha região e eu esqueci. E essa daqui recebeu bastante água e olha, gente, o que aconteceu. Vejam só, eu perdi essa mini espadinha. Hoje o substrato dela já está seco, mas ela molhou bastante, bastante mesmo. Ela estava plantada aqui, então olha só o que aconteceu, né? Então agora sim o substrato já precisa de uma nova rega. E a planta, infelizmente, eu perdi. Porque ela não é igual àquela primeira, né? Que com um pedacinho da folha ela brota. Essa daqui ela já é mais difícil assim a sua brotação. Essa daqui também, quase que eu perco essa planta. Olha só, pessoal, eu já tirei algumas folhinhas daqui que estavam bem murchas mesmo. E outras já tinham até ficado como essa primeira, né? Já tinha um melado. Então eu resolvi tirar. Eu deixei só essa para mostrar aqui para vocês como está também. Olha só, gente, uma mudinha linda. Ela tem um amarelo tão lindo, não é, gente? É uma perfeição mesmo. Mas, infelizmente, ela também não dá para recuperar. Pois ela está toda estragada. Olha só, essa daqui eu já vou tirar tudo, né? Que eu deixei só para mostrar para vocês. Olha só a situação. Então eu perdi duas lindas plantinhas dessa por excesso de água. Agora o substrato já está totalmente seco. Nesse substrato tem a terra preta, né? A terra vegetal com humus de minhocas. Tem esterco animal também. Tem um pouco de barro com areia. E olha só aí, né, gente? Então eu vim mostrar para vocês o resultado aí do que aconteceu do excesso de água. E falando a vocês que essas plantas, elas precisam de pouca água, né? Isso é bom, né, gente? Que sendo assim até facilita a nossa vida, né? Porque às vezes até pode acontecer de esquecermos aí de colocar água nelas. E elas não vão sentir tanto, né? Já o excesso de água, elas vão sentir sim. Então é uma dica aí para vocês que tem essas mini espadinhas. Então vamos ter cuidado aí com o excesso de águas nessas bonitas para não acontecer o que aconteceu com as minhas, né? Eu tenho outras aqui em outros vasos. Então eu vou refazer esses arranjos para que eles continuem aí bonito. E esperar que elas nos deem mais mudinhas também, né? Pois elas são lindas. Eu sou apaixonada nessas plantinhas aqui. E o bom, gente, dessas mini espadinhas é que são plantas que a gente pode cultivar dentro de casa. Qualquer cantinho da casa você pode fazer um arranjo e colocar aí essas bonitas, né? Elas são lindinhas, deixam o ambiente mais bonito, né? Pois o ambiente com plantas fica ainda mais vivo, né? Mais charmoso, fica perfeito. Então você pode fazer uma mudinha dessa daqui ou das outras e decorar aí o seu banheiro. Fazer um arranjo, colocar em cima da mesa que fica perfeito, perfeito mesmo. E então é isso, gente. Eu trouxe aqui essas plantas hoje para mostrar para vocês, né? O que aconteceu com as outras. Essa daqui não, ela está perfeita. Essa daqui eu tenho várias mudas aqui no jardim. Vários vasos mesmo já estão aí cheios, né? Dessas plantinhas. Elas se propagam rapidamente. Se essas outras se propagassem rapidamente como essa daqui, com certeza eu já tinha muitas também, né? Porque elas também são lindas. Olha que charme tem na folha, né? Na coloração dessas plantas. É perfeito, né? Então, gente, essas aqui elas são plantas que precisam de pouca água. Então vamos aí observar sempre o substrato dessas bonitas para não deixar o substrato encharcado, para não acontecer isso, né? E é claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí o teu like, deixa também um comentário. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber aí os próximos vídeos. Então, meu povo, muito obrigada a todos vocês que assistiram. Essa daqui, ela é a mais resistente do que as outras. Essa planta é uma planta que nunca morre, como eu já falei aí em outros vídeos para vocês. É uma planta muito fácil de cuidar, bem resistente mesmo. Já as outras têm esse probleminha, né? Não pode, de jeito nenhum, encharcar o substrato. Então é isso, minha gente. Vamos cuidar das nossas plantinhas, pois elas são uma terapia para todos nós, né? São plantas que precisam de pouca água e que fazem qualquer jardim ficar ainda mais vivo. Mais perfeito, né, gente? Então, meus amores, esse é o vídeo de hoje. Gratidão, gratidão eternamente a Deus e a todos vocês. E olha, gente, independente da situação, vamos buscar sempre o nosso Deus, pois mesmo ainda que a figueira não floresça, todavia vamos nos alegrar no Senhor. Gratidão, gratidão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!